Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, a concorrência ainda embora, fraco pra caralho, haha, se não aguenta pé de leite, porra E aí, DJ C4, é mais uma, hein, na agressão, caralho Esse é o DJ C4, o terror do Mandelão, novinha você já sabe, vai com as duas manuchão Vem tacando por sedão, tacando por sedão Tu já sabe o terror do Mandelão, vem tacando por sedão,ろ delô do Mandelão Por sedão, 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 agressão, caralho O terror do Mandela Vem quem é mais um tempo Vem quem é mais um tempo O terror do Mandela A 17 tá sofrendo No som do Mandela A 17 tá sofrendo No som do Mandela Ela quer dar paladão Ela quer dar paladão Ela quer dar paladão Vai tentando no oito, vai tentando no oito, vai tentando no oito, vai tentando no oito, ela quer dar bala Vai tentando no oito, vai tentando no oito, vai tentando no oito, ela quer dar bala A concorrência ainda embora, fraco pra caralho, haha E não aguenta pé de leite, porra E aí, DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca, tá? Na agressão, caralho!